Amor é rádio, sexo é Spotify, amor é ligação, sexo tá no Wi-Fi, amor é homem, homem, mulher, mulher e amor, sexo é homem, pai, mulher, mãe, amor é água, sexo é champanhe, amor, às vezes é um chá frio, sexo às vezes é um chá quente ou melhor, sexo é um chá quente e amor já me confundiu, o amor já me confundiu, me quebrou, mas eu continuei, perseverei, vou falando aqui pra vocês, voltando no tema, sexo é um chá frio, amor é um chá quente, amor é água, sexo é água ardente, um é alucinógeno, outro é bem psicológico, amor é orgânico, sexo é mecânico, vida sem amor e sexo é pânico, assim que eu sigo, assim que eu penso, amor, sexo é papel higiênico e amor é lenço, amor é sobe e desce e eu desço, amor é lágrima, sexo é humidez, amor é...